E eu fiz farmácia porque eu gostava muito de química, muito, muito, muito absurdo, eu achava sensacional, orbitais, ligação e tal, e eu no cursinho, não sabia o que eu queria, eu fiz três testes vocacionais, todos deram relações públicas, publicidade de propaganda, e aí eu estava pendendo a fazer isso, aí fui falar com o professor de química, falei, porra, eu gosto pra caralho de química, ele falou, faz farmácia, deu por que não fazer química? Ele falou, ah, química é mais exatas, então tem mais física, mais matemática, e pra quem gosta de química pura, a farmácia você aplica a química, você vai fazer alguma coisa com a química pra desenvolver outra coisa, falei, ah, beleza, fui lá e fui fazer farmácia. Tranquei o primeiro período, achei uma bosta, fiquei com raiva. Trancou? Nossa, achava uma merda, aula de anatomia, essas paradas, passei na federal, aí fiz um semestre, tranquei, falei, não quero mais, vou fazer o curso que todo mundo faz quando não sabe o que quer fazer. Administração? Direito. Ah, direito também. Falei, ah, vou fazer direito, sei lá, aí meu pai falou, ah, faz mais um semestre, de graça? Não. É, de graça, beleza. Segundo semestre já tinha umas matérias mais picas, assim, eu falei, puta, gostei. Tive bioquímica no segundo semestre, apaixonei em bioquímica. Ou seja, tudo que odia, todo mundo odiava você se apaixonando, né? Era o do contra, assim. Era o do contra, todo mundo odeia bioquímica, ele, nossa, que delícia. Aí, puta, do segundo período em diante, me apaixonei. Eu ainda vou fazer um teste de QI em você. Porque você tem um QI a mais, irmão. Eu falo que ele é meu gênio favorito. Pensa num bicho inteligente, velho. Puta merda. É muito. Eu chamo do meu gênio careca. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Eu sou o fã número um desse cara.